O lugar ideal para curtir o feriado do Dia das Crianças é no Hotel Fazenda Gamela Eco Resorts. Do dia 11 ao dia 16 de outubro, toda a equipe de recriação GAMI está preparada esperando a criançada invadir a gamela. Para os jovens, o que não falta é opção para uma boa aventura. Você não vai querer perder. Atrações como show de mágico, piquenique, atividade na mata finalizando com mega tirolesa noturna, churrasco de chão à moda de viola, música ao vivo e muito mais. Faça já a sua reserva e vem pra gamela!